Fala galera do meu canal tudo bem com vocês tudo beleza espero que sim e hoje vamos para mais um vídeo sobre coloração e hoje vou trazer a marca aquaflora eu já conhecia marca mas ainda não tinha testado essa coloração e eu me surpreendi muito com o resultado mas antes peço para você se inscrever no canal e deixar o seu like tá bom vou mostrar pra vocês como ficou minha raiz é depois da descoloração tá então vou aplicando ela por cima de uma descoloração no caso vou estar usando a água oxigenada de 10 volumes que é só para tonalizar os fios tá ela não vai abrir mais a cor cor já vai estar é a altura do clareamento foi feita com descolorante então a tintura é só para tonalizar tem uma semana que eu fiz e é que o resultado ó tá com a cor muito bonita ainda gente muito brilho ó realmente eu me surpreendi muito com o resultado da coloração e vou mostrar para vocês aí como como foi feito é como estava o cabelo antes está descolorido e como ficou depois da aplicação no dia ele puxou bem para acinzentado porque no caso aqui a coloração que eu usei foi a 8.1 que é um louro claro acinzentado e a minha escolha dela foi porque aos finais é um eles são acinzentados então ele tem pigmento azul para poder formar esse cinza e esse pigmento ele neutraliza esses cabelos amarelos então a tendência é a cor ficar um louro mais frio sem aquele reflexo feio que hoje em dia é o louro dourado apesar de eu gostar muita gente não gosta porque eles tá muito assim ao platinado né a gente remete muito ao louro hoje é esse louro mais branco mais claro mais cinza né e talvez o dourado tenha ficado de lado por causa disso ver uma nova tendência mas até acho bonito dourado tá o dourado não é aquele amarelado gema tá dourado tem cores sim que fazem um dourado bonito calor mel que eu gosto muito é então assim não era minha intenção a intenção realmente era ficar acinzentado então joguei com um pouquinho de medo de ficar aquele cinza chumbá de acontecer qualquer coisa assim e deu super certo não não tive esse efeito indesejado e vou mostrar para vocês aí tá então continue acompanhando o vídeo vamos ver o passo a passo então gente esse aqui foi o resultado da descoloração para você que não viu o vídeo anterior então foi assim que ficou minha raiz é exatamente como eu queria que ficasse e o restante do cabelo não passei eu não apliquei então estava já com essa cor aí tá então agora vou fazer a misturinha da tinta e vou estar passando só nesse pedaço que eu fiz de descoloração eu vou até passar o restante depois mas com creme branco então gente aplicando aqui a tinta esse lado aqui já tá deixei só essa mexe aqui pra vocês verem a diferença ó como que ele vai puxando cinza ó e também não precisa ficar muito tempo eu vou deixar aqui uns 20 minutinhos no máximo ó que dá pra ver bem a diferença então eu vou terminar aqui de aplicar o restante e já vem com ele já enxaguado e já posso vir com ele escovado pra vocês verem tá bom então gente já enxaguei olha que o resultado aí eu fiz assim eu peguei 40% da 40 gramas da coloração mais 80 ml de água oxigenada para poder fazer as raízes né e o restante que sobrou eu misturei com um pouquinho de creme branco e passei no restante dos cabelos tá para poder dar uma igualada aqui a raiz ficou um pouquinho mais clarinha porque ficou um cinza mais claro mas eu não achei que ficou feio não eu vou tratar vou passar agora uma reconstrução tá vou tá usando esse kit aqui só não vou tá usando o shampoo tá gente eu vou usar o kit sem usar o shampoo vou deixar de 30 minutos enxaguar e volto com ele já escovado pra gente ver como ficou tá mas eu acho que dessa vez pelo menos ficou uma raiz bem clarinha e eu não quero mexer aqui nas pontas que eu tô realmente assim com receio de mexer e acabar estragando então vai ter uma variação sim mas eu também tô priorizando a saúde dos fios né então tá então vou lá vou terminar essa parte e vem com ele pronto pra gente poder avaliar se ficou bom ou não né então pessoal esse aqui foi o resultado olha aqui gente como ficou eu gostei bastante eu vou até tirar um pouquinho aqui pra vocês poderem ver mais perto olha como ficou eu gostei muito gente ó ficou uma cor muito bonita e eu vou falar um pouco da coloração pra vocês então gente a coloração que eu usei foi essa aqui da aquaflora tá foi a 8.1 e eu gostei muito do resultado dela achei que ficou muito o cabelo ficou muito macio eu só não usei a ox da mesma marca tá e o legal dela é que ela vem com um cremezinho aqui hidratante que eu nem usei tudo usei metade que faz toda a diferença o cabelo fica muito bem seladinho com ele tá então essa aí minha experiência com a aquaflora valeu muito a pena a coloração ela custa 20 reais então acho que é um preço assim bacana pela qualidade que ela é como uma coloração profissional mas aí você tem que comprar água oxigenada separada eu usei a de 10 volumes tá então aqui pra vocês poderem ver e tratei né fiz a reconstrução deixei o cabelo né recuperado e aquele negócio agora é cuidar é tratar seguir o cronograma capilar né que já tinha uns meses que eu não fazer descoloração e é isso gente é isso aí que foi o vídeo espero que vocês tenham gostado do processo e tenham gostado da cor que ficou porque eu dessa vez realmente eu achei que ficou ótima não pretendo mexer mais e apesar assim que a... antes de usar essa aqui deixa eu só mostrar essa aqui pra vocês eu tinha usado essa aqui ó Vip Shine Color mas eu não achei da mesma marca essa aqui eu paguei 15 e a cor dela era... não sei se vai dar pra mostrar aqui ó era 9,21 que é um louro muito claro perolado e eu gostei muito do tom dessa aqui então caso eu ache ela de novo eu vou passar depois essa aqui porque a cor eu gostei mais essa aqui ela dá um acabamento mais acinzentado essa aqui é mais pra esse tom mais pérola tem sim um fundo cinza mas é mais leve sabe? ele deixa um tom mais manteiga então eu gostei mais desse do que desse da cor mas a qualidade do produto essa aqui com certeza é um pouco superior a essa aqui sim tá? só deixar esse aqui comparativo pra vocês poderem ter uma ideia então é isso gente ah, essa tinta aqui, essa Vip Shine eu fiz o vídeo dela mas eu nem mostrei eu usando porque não sei que problema que deu que eu acho que eu apaguei aí ficou um vídeo cortado aí por isso que eu também não não fiz um vídeo sobre ela mas caso eu ache ela de novo eu vou comprar e vou fazer um vídeo pra vocês porque a cor dela é muito bonita e vale muito a pena estar usando então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida deixe nos comentários que eu vou estar respondendo tá bom? beijo e até o próximo vídeo e aí e aí